Rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao vídeo aqui do Carioca Honda. Hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a nossa Africa Twin, o modelo aqui Adventure Sport. Beleza? Acompanha aí comigo. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui, Africa Twin 2022, aqui na Honda Dream. Pra quem não conhece essa loja, ela ficou localizada em Florianópolis, tá? No bairro de Jardim Atlântico. Pra quem já conhece a cidade, é aqui em frente a Hyundai e logo ali tem a concessionária da Audi. Beleza? Então vamos manter a moto. Vou mostrar aqui pra vocês a moto em si. Não é um vídeo aqui de detalhamento, de ficha técnica, tá? Quero que vocês conheçam a moto em si. Pra quem tá pensando em adquirir ela, tá vendo aí em questão se pega uma BMW, se pega uma Trife ou se pega essa. Tá? Então essa daqui é uma moto com 1.100 cilindrados. Modelo Adventure Sport. Aqui essa moto, ela vai contar com tanques de combustível de 22.8 litros. Pra quem pensa em fazer uma viagem de grande escala, como a Deserto Atacama, enfim. O pessoal aqui na região pega muito essa moto justamente pra isso, tá? Vai pegar uma boa, que é uma metragem de estrada sem precisar parar em posto. Então lá acontece muito de precisar fazer essa questão de um posto pra outro demora muito. Então um tanque grande é muito bom. Ali também de resolver na questão da aerodinâmica, tá? Aqui vai proteger a sua perna. Sua perna não vai pegar dentro. Aqui vai proteger só as mãos. E aqui também você consegue fazer um ajuste pra cima e pra baixo. Vai tá protegendo aqui na questão do vento, tá? Pra não bater aqui no seu peito nem no seu rosto. Beleza? O painel aqui totalmente digital. Consegue controlar potência, controle de empinada, controle de tração. Aqui você faz ajuste eletrônico da suspensão da moto. E você vai trocando as funções aqui no painel. Modo Tour. Deixa eu ver, vamos lá. Modo Gravilha. Modo Urbano. Total Terreno, que é o modo Off-Road. E aqui Utilitário 1 e Utilitário 2. Todas as informações você vai mexer aqui, tá? Aqui é Busca Alerta e tudo mais. Você consegue fazer a conectividade com Bluetooth, com seu Headset. Enfim, você consegue fazer inúmeras funções, tá? O que tem diferencial também nessa moto? Essa aqui, ela vem com rodas, com pneus sem câmara de ar. Então, se tiver numa viagem aí grande, estiver sozinho, ou estiver fora da cidade, como essa moto foi projetada pra isso, então você furou um pneu, por exemplo, você não tem que chamar um reboque, tem que tirar a roda e tudo mais. Mas, de repente, ali, você, com o macarrãozinho, o kit de macarrão, você consegue enfiar ali. Pronto, já vai resolver. Não vai precisar estar levando a moto para a sua viagem. Você consegue resolver bem tranquilamente. Tá? Então, a moto aí com 1100 cilindrados. Moto muito potente, muito potente mesmo. Eu já tive o privilégio de andar nessa moto aqui. Essa daqui é o modelo manual. E eu tenho também dela no modelo automática. É mesmo a moto. Só que aquela ali, ela não tem câmbio. Não tem câmbio aqui que eu falo. É esse pedal, né? Esse pedalzinho aqui lá não tem. Tá? Eu vou até chegar nela ali pra mostrar pra vocês. Mas vocês vão observar que ela realmente não tem. É bem legal essa moto também. A estrutura da moto é a mesma. Realmente o que vai mudar é essa informação. Ela não tem câmbio aqui. Aí você vai trocar a marcha aqui, ó. Vai apertar aqui pra poder engatar. Neutra. Segurar aqui. Ela vai pro modo manual. Você consegue fazer a troca por aqui. Pelo câmbio borboleta. Igual carro. A mesma coisa. Então, eu vou mostrar agora pra vocês o farol dela. Que é bem legal porque ela é totalmente em LED, né? Aqui na câmera parece que tá falhando ali. Mas é só na câmera. Pessoalmente ele fica ligado normalmente, tá? Aqui embaixo é o farol de milha dela. Então, de acordo com a inclinação, você consegue ligar e desligar essa função. Freio. Dianteiro. São duas aqui. Na frente. Um atrás. Como todas as motos grandes. Normalmente são bem assim. Saída dupla aqui. Tá? Então, quando a gente precisar. Tem uma aceleração maior. Ela vai abrir a segunda aqui. Segundo estágio. Normalmente no primeiro aqui são baixas rotações. E é basicamente isso. Essa cor aqui é um azul perolizado. Não sei se dá pra ver. Aqui dá pra ver legal. Azul perolizado. E esse banco aqui você consegue fazer um ajuste de altura também. Aqui tá no mais baixo. Consegue subir mais dois dedos aqui da moto. Já fica bem alto assim. Subindo ali o banco. Subindo a suspensão. Ela fica ainda maior. Beleza? Então, essa daqui é a moto. A Picatwin. 2022-22. Lembrando-se, se for pegar a versão automática. Vai ser somente até 2021-21. Porque é cada linha importada. E essa daqui ainda fabrica no Brasil. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô trabalhando aqui na Honda. Aqui de Florianópolis. É o primeiro vídeo meu que eu faço pro YouTube. Relacionado a motos aqui da Honda. Espero que vocês tenham gostado. Então eu peço pra vocês que curtam. Compartilhem esse vídeo. Deixem seu like. Ativem o sininho. Se inscrevam no canal. Me incentive aí a trazer mais conteúdo pra vocês. Com mais qualidade. Mais frequência. E eu vou estar realmente apresentando o que vocês pedirem. Beleza? Deixem seu comentário aí. E até logo. Abraço. Fui.